Eles quebraram primeiro a minha porta Aí eu disse, não quebra a porta não Que meus filhos estão dormindo Ele disse, pois abre a porta Tenha paciência que a gente vai abrir Aí eles não devem ter tempo não Meu menino abri não Eles quebraram a porta todo dia, minha gente Aí eles pegaram pelo cabelo do meu esposo E levaram meu esposo lá pro muro Ô meu Jesus E começaram a espancar, espancar, espancar Aí começaram a revirar meus troços todo dia Aí ele pegou Conversou comigo E disse, a senhora devia me dizer Onde é que tá as joias e as drogas Eu digo, minha gente, aqui em minha casa não tem droga não O que meu esposo faz aqui É vendendo peixe Pode perguntar a todo mundo aqui, minha gente Ele vender peixe Ô minha gente, leva ele preso Mas não espana que ele não, minha gente Pelo amor de Deus, que ele é doente Ele tem problema de fígado Ele tem problema do baço Ele tem problema de coração Não mate ele não Nós tem cinco filhos E meus filhos gritando Não mate meu pai, não mate meu pai Deixe meu pai vivo, minha gente Deixe, não bate Mas pelo, dona A senhora tem que ver também Que a polícia também diz o seguinte Que o seu marido, ao chegar A polícia, ele tentou fugir do local Fugiu não Porque eles não davam Não deu tempo ele fugir não Porque tinha polícia por todo canto Por todo canto Era a polícia que Que eu disse Pelo Deus do céu Que tanta polícia é essa Vocês não estão Vocês não estão Vocês não estão Vocês não estão Querem me prendendo Um bandido não Vocês estão me prendendo Um pai de Um pai Um 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 trabalhador Um Ô Maria Aparecida Esses objetos foram Apreendidos 103 pedras de craque 40 papelas de cocaína Não Foi Olha Pois Deixa eu dizer aqui O senhor Meu marido lá fora Diz Cabo filho Não coloque Foja na minha casa Porque Na minha casa Não tem nada não Cabo filho Pode revirar Eles reviraram tudo De cabeça abaixo Quando não acharam nada Eles pegaram Eles pegaram Lá Numa vazia De